E aí André, tudo bem? Bom, claro. Bom, irmão. E aí? E aí Guilherme, onde que você tá aqui, irmão? Eu tô em Bilac, nas cachoeiras de Bilac. Aí, e você, Dani? Cachoeira de Bilac. Vamos lá, então. Tem que ir um adulto na frente. É, deixa eu ir na frente. Pera aí. Deixa eu ir, se eu cair vocês dão risada, tá? Pera aí. Chegando aqui na cachoeira de Bilac. Legal, legal. Como que nós vamos descer aqui, pelo amor de Deus? Rapaz do céu. Não me desculpa, eu abri ninguém. Olha o meu papo, eu não abri. Aê. Apai, de céu. legal, legal, legal legal, legal e aí beleza, até o próximo vídeo André, tchau, tchau Guilherme, eita lasqueira